Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou a Isabelle e no vídeo de hoje eu vim trazer um assunto em pauta bem polêmico. Inclusive eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aí pra mim nos comentários o que vocês acham desse assunto. Homem que se envolve com mulheres trans ou travesti, ele é gay? Mas antes de eu começar a falar sobre esse assunto e expressar pra vocês a minha opinião eu quero que vocês já deem um like pra ajudar a boneca, tá bom? E se inscreve no canal quem ainda não for inscrito e vamos lá pra esse assunto que é muito denso e precisa ser mastigado pra não restar nenhuma dúvida nenhuma ponta solta e nenhum tipo de discórdia. A iluminação vai ficar estourando de vez em quando porque o único horário que eu tenho pra gravar pra vocês é agora. Inclusive tô atrasada. Daqui a pouco tem uma aula de dança. Já estou pronta. Assim que eu encerrar o vídeo já vou partir pra academia e depois da aula de dança eu ainda vou ter que treinar. Então gente, tá muito correria. Mas como eu não tô com nenhum vídeo programado, eu preciso fazer esse vídeo aqui pra entregar o conteúdo pra vocês porque vocês merecem muito. E vamos lá, né gente, pra esse assunto polêmico, né? E já vou aqui iniciando esse vídeo contando pra vocês que a minha opinião é bem óbvia e clara. Claro que a gente tem que observar uma série de contextos, de situação e de pessoas pra gente poder ter a certeza. Mas homem pra mim que fica com mulheres trans ou travesti, eles não são gay. E eu vou explicar pra vocês e já vocês vão entender. Mas claro que tem aqueles casos, né, que a gente tem que levar em consideração algumas coisinhas. Como primeiro exemplo que eu vou dar aqui pra vocês. Se o homem se encontra comigo em qualquer ambiente, em qualquer situação e ele se atrai por mim, ao me ver. Porque vocês sabem, né, que nós, seres humanos, somos muito visuais. Nós já vemos uma pessoa e já começamos a pré-julgar aquela pessoa do que ela é ou que ela pode ser. Então, pelo fato da gente ser muito visual, acontece muito. E pelo fato também de eu ter essa aparência passável, né, ser uma trans passável, acontece muito. De qualquer homem que me vê assim, em qualquer ambiente, em dada situação, ele se atrai visualmente por mim. Pela primeira impressão que eles têm de me ver várias características femininas e nada masculino. Então, pra mim, esse homem que se atrai pela figura feminina, ele é hétero. Porém, levando em consideração algumas outras coisinhas, como por exemplo, na hora do rali-rola, né, vou falar assim, pra o YouTube não gongar, uma desazona da boneca. Levando em consideração essas situações do babadinho lá, que eles vão fazer com a boneca. E alguns contextos específicos, como a aparência, como eu tô falando pra vocês. O homem, ele pode ser sim gay, pode estar ali incubado ainda, não tendo coragem de externar isso pra todo mundo. E acaba muitas vezes recorrendo a nós, mulheres trans, na rua pra poder satisfazer esse seu desejo imediato, né, por medo de procurar outros homens pra realizar isso. Tendo em mente também que mulheres trans é diferente de travesti, na minha opinião, vocês podem generalizar tudo isso. Mas, na minha mente, na minha opinião, eu acho que mulher trans é uma coisa e travesti é outra. Que se parecem muito em características. Como, por exemplo, uma mulher trans, ela nasce, vive e vai morrer sendo trans. Independente de ter passado pelo processo de transição ou não, a cabeça dela sempre vai ser de uma mulher. Uma travesti, ela não obrigatoriamente necessita ser 24 horas uma mulher. Mas, diferente daquelas pessoas não binárias, não que eu tenha algum problema com pessoas não binárias, mas quem estiver aqui, que seja não binária, que gosta, que se identifica com esse estilo que eu vou falar sobre agora. Não se sinta chateada, mas existe uma grande diferença entre, por exemplo, travesti e pessoas não binárias. Travesti, ela se identifica muito com o universo masculino, mas ela também se identifica super com o universo feminino. E quando ela resolve mergulhar nesse universo feminino, ela mergulha de cabeça por completo. E o que é que eu quero dizer com isso? Diferente de uma pessoa não binária, que costuma misturar os estilos, aqui na minha cidade tem muito isso. As gays, eu não sei se é... Enfim, não vou julgar, né? Talvez a gente seja um julgador, nós, seres humanos, somos muitos julgadores. E aqui na minha cidade tem muito pessoas que eu acredito ser não binárias, porque ela deixa o cabelo crescer pessoas designadas ao nascimento como homem, tá? Eu nunca vejo isso vindo de uma biologicamente mulher, mas de uma pessoa que biologicamente foi designada como homem. Pessoas que costumam deixar o cabelo crescer e, tipo, além de deixar o cabelo crescer, gosta de usar barba gigantesca. Aí se maqueia, bota a unha postiça, aí com o tórax reto, bota um croppedzinho desse, super feminino, decotado, sem nada aqui, um tórax reto. Aí embaixo bota uma calça masculina e, tipo, fica nessa mistura de gênero. Essas pessoas não binárias, essas são as pessoas que eu acredito ser não binárias. Diferente da travesti que não tem essa mistura no seu estilo, ou ela é mulher ou ela é completamente homem. Eu acredito que um homem que se atrai por uma travesti, ele é sim hétero, porque ele tá se atraindo pela figura feminina. Muitas travestis que não são 24 horas mulheres, elas, quando vão fazer a sua transformação, elas não têm esse negócio de estar deixando pelo no rosto, pelo no corpo, pelo nas pernas. Elas não têm esse negócio de estar deixando o tórax reto, elas têm pelo menos o senso de colocar algum enchimento pra criar volume aqui, né, pra trazer mais essas características femininas. Então, no meu ponto de vista, o homem que se atrai visualmente por uma mulher trans e uma travesti, ele continua, sim, sendo hétero. Agora, se um homem se atrai por uma figura não binária, aí me restam dúvidas, né, porque você vê características masculinas naquela pessoa, você vê características femininas, é uma mistura de coisas que eu não consigo entender bem o que é que se passa na cabeça daquela pessoa. Não julgo, eu acho que cada um deve se vestir, deve se portar da forma que acha adequado, confortável, mas eu acho que, na minha opinião, que a gente não tá falando sobre binariedade, a gente tá falando de homens que se atrai por mulheres trans e travestis, mas eu acho que um homem que visualmente se atrai por uma pessoa que é não binária e que gosta de se vestir com características masculina ou feminina, é bom a gente ter um pé atrás. Talvez aquele homem não se atrai só por mulher apenas, talvez ele não seja somente heterossexual. Agora, levando a conversa pra um outro contexto, o contexto do rala e rola, que acontece muito, aconteceu comigo, aconteceu com várias minhas amigas, como, por exemplo, uma situação que um cliente sai com uma mulher trans ou travesti e, por um acaso, ele pede, isso seja na rua, seja num barzinho, seja numa boate, seja onde for, chega lá na hora H e o homem pede pra a menina, a mulher trans ou travesti, introduzir o seu brinquedo nele. O seu brinquedo que vocês já sabem o que é, que eu não vou falar, né, gente? Eu vou deixar subtendido pro YouTube, né, no babá, no gofá, que é a monetização da boneca. Então, ele pede pra a menina lá, a boneca, introduzir o negócio nele, ou, por um acaso, ele gosta também de proporcionar prazer a outra pessoa e vai dar uma guó, 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 né, que vocês sabem o que é. Mas, enfim, como fala a nossa amiga Mayane Trans, gravar no microfone, né, cantar no microfone. Então, às vezes, ele faz isso só pelo intuito de proporcionar prazer àquela outra pessoa. E, pra mim, é esse homem que se atrai visualmente apenas por figuras femininas e que gosta de, por acaso, ser introduzido ou cantar no microfone, ele continua sendo um homem hétero. Muitas pessoas vão discordar de mim, mas existem várias situações, homens héteros casados que têm filhos, famílias, nunca se envolveram com nenhuma mulher trans e é introduzido todos os dias pela sua mulher, na hora do ato lá, né? Introduzido com brinquedo, introduzido por dedos, fio terra, né, como vocês falam aí, costumam comentar que homem faz fio terra com mulher. Então, ele vai deixar de ser hétero? Claro que não. Tem homens que gostam de experimentar o prazer de diversas formas e tudo na hora do... Eu acho que, pra mim, é válido, se for pra proporcionar prazer à outra pessoa. E, como eu tô dizendo a vocês, então, pra mim, na minha opinião, eu acho que um homem que sai apenas com uma mulher trans ou uma travesti, pelo fato dela ter a figura feminina, e ele gosta de ser introduzido, e ele gosta de cantar no microfone, eu acho que, pra mim, ele continua sendo hétero. Agora, indo em outro tipo de situação, que também acontece muito, eu já vi acontecer muitos relatos de amigas minhas, poucos relatos, assim, meu, né, em experiência própria, que é a questão do homem querer vestir a roupa da boneca. Eu acho que, quando já entra pra esse contexto, tudo bem o homem gostar de ser introduzido e cantar no microfone, ele gosta de proporcionar prazer à sua parceira, e gosta de sentir outros tipos de prazeres. Isso, pra mim, é válido. Agora, um homem chegar e pedir pra usar a roupa da boneca, o pedir pra boneca tirar a peruca, colocar nele e ainda fazer o ato do ativo da relação, na minha opinião, eu acho que esse homem, ele sim, pode ser gay. Porque é algo muito contraditório, né? Ele quer ser visto como uma mulher na cama? Então, tipo assim, pra mim é bem contraditório. Então, pode ser que exista numa situação dessa, o homem ser homossexual e tá querendo aflorar ainda isso nele, não teve coragem ainda, muitas vezes é homem casado, entendeu? Então, pode sim que esse homem seja gay e não queira assumir isso pras pessoas. Aí tentam buscar essa forma, né? Na rua, com as meninas, saindo no PG, porque... E deve ter esse tipo de situação até em... Quando o cara encontra uma mulher trans, assim, no barzinho, uma boate, chega lá no rale-rola e ele pede pra... Ah, menina, tira aí sua roupa, deixa eu vestir. Vou ficar aqui de quadro pra você, você pode introduzir tudo em mim. Então, nesses casos, eu acho que sim, o homem pode ser gay. E ele está ainda experimentando coisas novas pra poder entrar numa nova curva, que é a curva do homossexualismo. Primeiro, ele vai numa mulher trans pra ver como é que é, e faz toda essa situação pra depois ir diretamente pra o homem consumir esse fato dele, o objetivo imediato dele. Então, esses sim, podem ser homossexual gay. Agora, se não tem, não existe, não acontece esses tipos de desejos inusitados, eu acredito que a gente não deve julgar uma pessoa por ser gay só pelo simples fato dele estar se envolvendo, ou conhecendo, ou se relacionando com uma mulher trans ou travesti. O que eu vejo muito aqui na nossa sociedade, uma sociedade completamente hipócrita, né? De grupinhos de pessoas héteros, tá? Por exemplo, comentando, até mesmo meu namorado chegou pra mim um dia desse pra falar que tava num grupinho de amigos dele hétero e escutou uma pessoa falando assim, ai, fulano tá ficando com uma mulher trans. Começaram a dar risada. Falaram, tá virando gay agora, tá querendo... Tá entendendo esse tipo de comentário, assim, muito, muito pejorativo e discriminatório. Eu acho muito ridículo. Então, muitas pessoas têm essa cabeça de que se o homem se envolve com mulher trans ou travesti, ele obrigatoriamente é gay. E eu não acho que isso seja uma verdade. Eu acho que a gente tem que olhar pra um contexto todo de situação pra gente ter certeza do que a gente tá falando e tá afirmando. Então, não meu ponto de vista, como eu falei pra vocês, um homem que se atrai pela figura, apenas figura feminina e gosta de sentir outros tipos de formas de prazeres, eu acho totalmente válido. Eu acho que esse homem continua, assim, sendo heterossexual. Agora, você já começa com essas palhaçadas de botar peruca, botar roupa, aí depois se atrai por uma figura não binária. Não que eu tenha preconceito com pessoas não binárias, tá, gente? Em nome de Jesus, não vão achar isso. Mas eu acho, assim, que esse homem, ele é gay. Então, essa é a minha opinião sobre esse assunto, sobre esse questionamento, esse tabu que existe na nossa sociedade, né? E eu tô tentando trazer esse vídeo aqui pra vocês pra ver se desmistifica isso da cabeça de algumas pessoas. Se você conhece alguém que tem essa mente fechada ainda e que acredita que homens que se envolvem com mulheres trans é gay, manda esse vídeo pra essa pessoa, pra ver se isso abrange o leque de conhecimento dessa pessoa sobre a vida, sobre as pessoas, sobre as situações. E eu espero que vocês tenham me entendido profundamente o meu ponto de vista, a minha humilde opinião sobre esse assunto e que eu não tenha sido ofensiva em nenhum momento com ninguém, como uma questão da classe não binária. Isso que eu não queria passar essa impressão de ser ofensiva. Só queria mostrar um pouco sobre como é que é um homem que se atrai por uma mulher trans e um homem que se atrai por uma figura que tem mistura dos gêneros. E que, pra mim, na minha opinião, esse homem, ele sim pode ser gay. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, tá bom? Já mete o dedo no like. Eu tentei falar esse assunto de uma forma mais resumida e breve porque eu tô sim apressada, mas eu não vou deixar vocês sem vídeo nas próximas semanas. E vai ter muito assunto polêmico, que eu já tô aqui anotando tudo pra trazer pra vocês. Que eu sei que vocês adoram a polêmica desse canal. Mete o dedo no like, tá bom? Pra ajudar a bonequinha. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. Deixem aí sua opinião sobre esse assunto. Se você não quiser expressar sua opinião, deixa um comentário, qualquer coisa, um emoji, uma letra, o que vocês quiserem, que eu vou tá curtindo, respondendo e dando um coraçãozinho no comentário de todo mundo. Um beijo, amo vocês, tchauzinho e até o próximo vídeo! Adiós!